O CD Player Pioneer DEH-P7180UB chama atenção acima de tudo pelo seu design requintado. Além da frente motorizada removível que desce para inserir ou retirar o CD, o display do CD Player é o único modelo que conta com animações na cor branca. Ao ligar o aparelho no botão Source, você pode selecionar entre as fontes de entrada, como CD Player, iPod, USB, Rádio ou uma entrada auxiliar, onde você pode conectar um Bluetooth ou DVD Player, por exemplo. Selecionada a fonte, você pode acessar as opções de personalização do display. Basta pressionar o botão Multi Control e girá-lo até a opção Entertainment. Dentro de Entertainment, temos diversas possibilidades. Um item muito interessante do display é a antena que mede o nível de sinal, mostrando a intensidade da onda do rádio. Uma outra opção é o Level Meter, com dois ponteiros indicando o nível sonoro no display de acordo com o som que você estiver ouvindo. O movie animado dos golfinhos tem a ferramenta Spectrum Analyzer, que mostra no display as variações de frequência das ondas sonoras. Através do Multi Control, você também pode regular as funções de áudio, como o equilíbrio, fader, o equalizador gráfico de sete bandas e a sonoridade, laudo. Esta função também permite que você ative ou desative os subwoofers, intensifique os graves e faça um filtro de frequência. O controle das funções é simples tanto para CD Player quanto para seu iPod ou MP3 Player, conectados através da entrada USB traseira que vem com um cabo de extensão para facilitar ainda mais. O CD Player reproduz arquivos MP3, WMA, AAC, iTunes e Windows. Para navegar na interface desenvolvida para iPod ou iPhone, basta clicar em List e selecionar as pastas pelo Multi Control ou pelo Controle Remoto. Pressionando Multi Control e Function, você pode escolher entre as diversas funções, como o Play Mode para tocar com repetição, o Shuffle para tocar as músicas em ordem aleatória, o Link Search para buscar todas as músicas relacionadas, o Control Mode para controlar direto do iPod, o Pause, o Audiobook para alterar a velocidade de reprodução ou o Sound Retriever para aprimorar o áudio. No próprio display, temos atalhos como o botão Handle, RDM para selecionar a função Shuffle ou SRTV para selecionar o aprimoramento de áudio. Com a opção Display Off, você pode desligar o display mesmo com o aparelho funcionando, aumentando a descrição. Este é o CD Player DEH-P7180UB ideal para quem quer. Display OL branco com animações na cor branca. Frente motorizada Estojo para frente removível Equalizador gráfico de 7 bandas Interface para iPod e iPhone via USB Entrada USB traseira Cabo extensor USB de 1,5m Três saídas pré-amplificadas RCA de 4V Reproduzo MP3, WMA, AAC iTunes e Wave Função Display Off Acompanhe controle remoto Além das inúmeras outras funções A Pioneer do Brasil dá um ano de garantia para todos os produtos nacionais Para certificar-se que está adquirindo um Pioneer original do Brasil, basta verificar o número 80 no final do nome do seu aparelho Para mais informações sobre este e outros produtos, acesse www.pioneer.com.br Apertire o número 30 no final do seu aparelho Apertire o número 40 no final do seu aparelho